Olá, a terceira sessão do STJ trancou o inquérito contra um homem apontado como patrocinador de altidós no Tocantins, com críticas à atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19. O colegiado considerou que as manifestações por meio das peças publicitárias se restringiram a uma análise política e subjetiva, não havendo demonstração dos elementos necessários para a formação da imputação criminal. E no âmbito do direito de família, a terceira turma definiu que guarda compartilhada é possível mesmo que pais morem em cidades diferentes. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que nesse tipo de guarda é possível estabelecer uma residência principal para os filhos e manter a divisão de responsabilidade dos pais, principalmente com avanço tecnológico, que possibilita que eles participem ativamente das decisões sobre a vida dos filhos. E o ministro Og Fernandes revogou a prisão preventiva de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste baiano. O ministro apontou que, apesar de o Ministério Público Federal alegar que ela é investigada por outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, não há até então outra acusação formalizada. A decisão determina o monitoramento da magistrada por tornozeleira eletrônica e a proibição de saída da comarca de residência. Você confere outras notícias no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima!